Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... No vídeo de hoje falaremos de um novo jogo que estará chegando para celulares tanto Android quanto iOS. Esse jogo é um jogo de sobrevivência zumbi, mundo aberto com gráficos ultra realistas. Estamos falando de Among the Dead Ones e esse jogo com certeza vai chamar muito a atenção para os fãs do gênero. Falando um pouquinho mais do jogo, esse jogo é claramente inspirado em The Walking Dead e tem aí obviamente influências de jogos como Fallout 4, H1Z1, DayZ, Minecraft e Dying Light. Esse game está hoje em fase beta, então como vocês podem ver essa gameplay de fundo tem algumas coisinhas aí como apresentação, mas é uma gameplay de beta, está rodando no iPhone. E se você quer participar aí da beta também, quer ter aí um acesso antecipado, eu vou estar deixando o link na descrição para vocês estarem acessando e fazendo o seu cadastro e obviamente vai estar recebendo aí como estar participando dessa beta, o MADE vai estar recebendo aí o download. Bom, a princípio essa beta vai estar apenas para dispositivos iOS, ou seja, iPhones e iPads. Eu imagino que posteriormente eles devam estar abrindo isso também para o pessoal do Android. Bom, a página deles vai estar em inglês, eu vou estar lendo rapidamente aqui para vocês. Vocês vão ter apenas três campos para vocês estarem escrevendo. A primeira é full name, ou seja, você vai escrever seu nome completo. O segundo campo aqui vai estar escrito Enter a Valid Apple ID. Na verdade, isso aqui é o seu ID lá do seu iPhone, não tem muito não, não tem muito o que fazer, é só colocar aqui. E o terceiro campo ele coloca assim, ó, Please add your iOS device and iOS version here. Aqui você vai colocar o quê? Ah, eu tenho um iPhone 6, por exemplo. Você vai colocar iPhone 6, vírgula e a versão do seu iOS, por exemplo, ah, é 10.001. É isso aí. Você vai clicar ali em Signup e acabou. E aí, imagino que vai passar algum tempinho, você vai receber aí no seu iPhone através do iTunes ou através da sua caixa de correio a informação de como você vai estar fazendo o download. É bem simples, bem... Imagino que a maioria de vocês vão estar recebendo isso aí, até porque eles querem mesmo abrir mais esse jogo para o maior número de pessoas para estar até criando um hype aí. E eu, pelo menos, particularmente, estou bem hypado, o jogo está bem legal, está bem bonito, mas enfim, esse é o vídeo mais curtinho, é mais para dar essa informação para vocês. Bom, se você não quiser perder nenhuma informação sobre esse jogo e outros jogos que possam estar chegando aí, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque através dele, toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Não esqueça também de deixar a sua avaliação do vídeo e o comentário sobre o jogo aí, o que você espera dele. Se de repente você já é um felizardo que já está com uma beta aí, diga aí para a gente como é que você está achando do jogo. Bom, galera, eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos. Bom, galera, eu fico por aqui, agradeço a todos.